You must remember this, a kiss is still a kiss, a side... Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vou falar sobre mais um filme do mestre do suspense, Alfred G. Scott. Hoje eu vou falar sobre Festim Diabólico, de 1948. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos novos. E aí, já se inscreveu? O filme conta a história de dois homens que resolvem cometer o crime perfeito. Eles estrangulam um colega da faculdade, David. Pior do que isso, depois de matar o cara, eles colocam ele num baú, fazem uma festa e convidam todo mundo, família dele, amigo dele, tipo, noiva, todas as pessoas que conhecem ele, que convivem com ele. E pior ainda, e pra ficar mais bizarro ainda a coisa, eles vão lá e servem a comida em cima do baú, onde tá o cadáver do David. Esse foi o primeiro filme colorido do Hitchcock. Mas nesse filme ele não tava tão preocupado com a questão da cor, porque ele quis fazer uma coisa um pouco diferente. O filme é feito por vários planos longos, planos sequência. E é a primeira vez que um filme é feito com um plano sequência desse jeito. Hitchcock viu a peça e essa peça é contínua, ela não é dividida por atos. Então, a peça começa e a cortina só baixa mesmo quando termina. Então o Hitchcock pensou, como é que eu posso passar isso pro cinema, essa continuidade? Daí ele resolveu fazer esse filme com vários planos sequência. Geralmente os filmes são formados por vários pequenos planos que são juntados na montagem. E o Hitchcock acreditava muito nisso, só que nesse filme a coisa é bem diferente. Plano sequência, na verdade, é um plano longo. Sequência, como o nome já diz. É uma cena inteira gravada numa única câmera que se move durante a cena, segue os personagens. É um plano bem complicado de se fazer, porque é aquele tipo de plano que, se der uma coisinha errada, você tem que voltar e começar tudo de novo. A maioria dos cortes é bem disfarçado. Hitchcock ia com a câmera e fazia um close na roupa de alguém pra poder escurecer a tela e depois voltar com outro olho e continuar aquela cena. Mas em algum dos cortes dá pra perceber. Essa maneira de filmar é interessante porque realmente deixa a gente cada vez mais dentro da ação. Primeiro, por causa dessa maneira ininterrupta de contar a história. E tem mais, o suspense vai crescendo. E nesse filme a gente tem um grande exemplo do que é o suspense segundo o Hitchcock. Que é aquele tipo de filme onde as pessoas que estão assistindo sabem mais do que os personagens. A gente sabe o assassinato que aconteceu. A gente sabe que o David tá dentro do baú. A gente sabe do que as pessoas estão suspeitando ou não. A gente vai acompanhando tudo e sabe das coisas antes dos personagens saber. E isso é puro suspense. Depois de alguns anos o Hitchcock chamou esse filme de cilada. Porque é um filme bem complicado de fazer. E tem mais. Ele disse que não entende direito porque ele quis fazer esse filme. Afinal ele era muito a favor da fragmentação. Como eu falei pra vocês. Aquela coisa de filmar pequenos planos. Como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça que você vai juntando na montagem. E nesse caso é uma coisa bem diferente. A gente não vê esse tipo de montagem tão típica do Hitchcock aqui. Agora falando um pouco sobre a questão da história. É uma questão moral bem interessante que a gente vê apresentada nesse filme. Porque afinal o professor ele vai lá e dá aulas dizendo que existem seres inferiores e superiores. Uma coisa bem assim cruel. Você dizer que as pessoas inferiores deviam mesmo morrer. É uma coisa meio Hitler da vida. E no final do filme quando ele percebe. Sim gente. Pequeno spoiler. Quando ele percebe. Descobre o que realmente aconteceu. O assassinato que aconteceu. Então ele percebe que as palavras dele foram coisas cruéis. Ele finalmente percebe que quem somos nós pra dizer quem é superior e quem é inferior. Quem somos nós pra decidir quem vai viver e quem vai morrer. Que as pessoas todas elas tem direito de viver a vida delas. Então é bem interessante como o feitiço vira contra o feiticeiro. É interessante falar que esse é o primeiro filme que o Hitchcock fez com o James Stewart. Engraçado que o James Stewart ficou muito bravo. Porque o Hitchcock tava tão preocupado com a questão técnica do filme. Com a câmera e tudo mais. Que ele nem ligava pros atores. Que geralmente o Hitchcock era assim mesmo. Ele disse que nunca mais ia fazer filme com o Hitchcock. A gente sabe que isso é mentira. Porque depois ele fez janela indiscreta. E um corpo que cai. Bom era isso que eu queria falar sobre esse filme. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva aqui no canal. Também assista esse filme que é imperdível. Ele tem aqui no Youtube completinho pra você assistir. E também comente aí embaixo. Você já assistiu esse filme? O que você acha? Tem alguma curiosidade? Alguma coisa a mais pra acrescentar? Comenta aí gente. Tchauzinho.